Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hyde, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós iremos comentar sobre Salt and Sacrifice, a continuação aí, a sequência de Salt and Century. Um jogo que eu gosto de paixão e a gente vai comentar um pouquinho sobre essa sequência que eu tive a oportunidade de jogar um pouquinho a demo dele aí que foi liberada aí pra gente. Então não esqueça de contribuir com o seu like, se inscrever no canal, puxar seu banquinho, você tá aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então, Salt and Sacrifice é a continuação de Salt and Century, que pra mim basicamente é o melhor plataforma estilo Souls, sabe? Ele sabe ser muito fiel a Dark Souls, num dos quesitos que eu mais gosto de Dark Souls, que são as variedades de arma. O jogo possui uma variedade e um arsenal enorme, muito bom ali pro tamanho do jogo, tá? Vários tipos de armas com movesets diferentes, com habilidades diferentes, enfim. É muito legal, também você tem umas armaduras que mudam ali no personagem como você coloca, também com uma boa variedade. Isso daí basicamente é o que eu sempre me chamou muito a atenção de Salt and Century. Obviamente os chefes, a dificuldade e os cenários do jogo também são muito bem feitos. O jogo aqui tem elementos de Metroidvania, onde você ganha habilidades, você desbloqueia habilidades pra poder passar e chegar a alguns locais que você não conseguia anteriormente. E basicamente essa é a base de Salt and Century, que também tá sendo levada pro Salt and Sacrifice. Salt and Sacrifice, ele parece muito ali o Salt and Century com um polimento melhor ali nos gráficos, um pouco mais nítidos. Mas em geral ali, se você tá familiarizado, você vê, você bate o olho, você sabe que a sequência é o mesmo estúdio, é Salt and Century, o bagulho. Então muito parecido aí com algumas novidades na sua gameplay que nós vamos comentar. Aqui nós estamos no papel de um inquisidor, um inquisidor marcado, que você basicamente tá liderando a guerra contra os magos. E tudo isso gira mais ou menos nessa sequência, nessa questão de derrotar, enfrentar magos e etc. No início do jogo, você pode montar o seu personagem, fazer uma pequena customização de cabelo, oito classes escolhíveis, mesma quantidade do antigo jogo, porém tem classe que tá aqui nova e classe antiga do jogo que não tá aqui. Estranho, acho que poderia adicionar essas classes e manter algumas classes antigas do jogo. Tipo, você tinha cozinheiro no antigo jogo e aqui você não tem mais. Enfim, eles decidiram manter o mesmo número de classes no jogo. Aqui a gente tem também uma área principal, que é como se fosse a HUD do jogo. Antes no Salt and Century era bem mais espalhado, os NPCs ali, né? As espécies de religiões que você tinha. Aqui não, aqui ficou juntão numa parte, pelo menos. Pelo início que a gente pode ver, onde a gente pode já fazer upgrade de materiais, upgrade de armas, de armadura. Nesse HUD também tem um balzão, onde você pode colocar os seus itens ali, é armazenar mesmo, por mais que você faleça, eles vão estar lá. Você pode upar o seu personagem, que por sinal está do mesmo estilo. É aquela árvore zona de habilidades ali, gigante, que lembra até um pouquinho o Path of Exile. Está do mesmo estilo, você upa um level com um drop dos monstros, né? Com sal, e você ganha um itenzinho que você pode desbloquear em alguma coisa dessa árvore de habilidade. Aí você tem um caminhinho que você vai mais para o lado de destreza, força, enfim, né? Dependendo da build que você vai montar, você vai para um estilo diferente. Isso era algo bem interessante do jogo, e eles mantiveram aqui também. Uma nova mecânica é que agora, né? A partir dessa hub, você meio que teleporta para alguns locais. Isso não quer dizer que o mapa não esteja bem feito, ou o level design esteja ruim, não. Mas você usa runas, e você meio que o personagem do jogo memoriza essas runas. E você usa essas runas ali da hub, para você poder teleportar para os locais específicos do jogo. O jogo apresenta já inimigos novos logo no início, em relação ao primeiro jogo. Está bem legal, está com uma dificuldade bem elevada. Eu enfrentei ali o primeiro boss, que é até de boa, né? Eu peguei o padrão muito rapidinho dele. O segredo, inclusive, é você ir para longe e ir de encontro com ele, que ele sempre vai dar o ataque de pulo. Então, aquele ataque de pulo, você nem precisa gastar a estamina para desviar, e você só vai punir ele. Foi bem tranquilo esse chefe. Entretanto, o outro que eu enfrentei nem tanto. Mas, enfim, aí no jogo você vai progredir normalmente. Uma das coisas que ele já apresentou logo no início para mim, foi o grappling hook, né? Que é o gancho, que você pode se pendurar em pontos específicos. E passar em pontos específicos que não dava pelo cenário logo no início do jogo. Depois de enfrentar o primeiro chefe, basicamente, você consegue esse item, esse acessório, que é de grande ajuda. Obviamente, terão outras habilidades, provavelmente pulo duplo e tal, para você conseguir acessar outros locais que eu ainda não consigo acessar no jogo. Uma coisa que ele adicionou é o fato de que você tem que derrotar os magos. Então, você tem que, tipo, devorar o coração desses magos, para você passar por algumas portas do jogo. Esses magos, tipo, são espíritos que eles invadem o seu mundo como uma forma de chefão. Sim, o primeiro mago ali que eu enfrentei, né? Ele fica ali no meu mundo, ele invade, inclusive, até os próprios monstros do cenário atacam ele, o que te ajuda um pouco. E você precisa ir atacando ele, pelo menos esse primeiro. E que ele vai se desaparecendo, e a aura dele fica, tipo, um rastro no mapa para você ir seguindo, né? Você vai, enfrenta de novo, ele desaparece. É bem tranquilo, até que você chega no ponto final, que é onde você enfrenta ele como um boss mesmo. Então, os inimigos atacam ele, o que te dá uma ajuda um pouquinho inicial do jogo. Mas ele era bem difícil, porque ele tacava fogo e ficava consumindo minha vida temporariamente. Cara, isso drenava minha vida, eu passei mal nisso aqui. Sério, foi bem complicado, né? Essa é uma das mecânicas novas, você precisa derrotar esse mago, né? Para conseguir as recompensas de coração ali, né? Que é um mago nomeado, renomeado, que eles chamam, né? Que é um mago provavelmente conhecido, que tinha algum nome. E você usa isso, inclusive, para progredir e acessar algumas áreas do jogo, que eu achei bem da hora também, né? O jogo possui arco e flecha, você pode usar a mirar, você tem ali as bombinhas de fogo, você pode tacar nos inimigos, também, né? Ataques fortes, você pode pular e ficar batendo no ar ali, fazer um escombinho, né? Eu comecei usando a classe de katana, existem, entretanto, outras variedades ótimas de armas aí que você pode escolher para o seu personagem. E vamos falar, talvez, da principal novidadezinha dele, que pelo menos é a mais ali que chama atenção, que é o multiplayer. O antigo jogo, ele tinha um colpezinho local, que era burocrático, era chato, e agora, eles implementaram o multiplayer à la Dark Souls. O que acontece? Quando você falece no jogo, né? Você perde seu HP máximo e você não fica na forma normal. Bem Dark Souls isso, né? E aí, você não pode invocar ninguém nesta forma, tá? Vocês sabem, né? Esse jogo é muito inspirado. Então, até nessa mecânica de multiplayer, eles fizeram muito parecido. Então, quem já conhece o jogo Souls, é familiarizado, e já entende de primeira como é que funciona o negócio. Então, basicamente, quando você falece, você perde parte da sua vida máxima, o que deixa um pouco mais complicado, e você não pode invocar ninguém. Para isso, você precisa usar um item onde você é liberto dessa espécie de maldição, né? Você quebra isso aí, e você volta a ter o seu HP máximo. E aqui também, você pode invocar as pessoas. Você pode usar uma espécie de velazinha, que vai ficar te rodeando e procurando outras pessoas que estão ali para te ajudar, para elas virem para o seu mundo, como uma espécie de fantasma mesmo, no estilo Souls. O grande problema é que eu não sei para quantas pessoas, ou quantas pessoas estavam no momento que eu estava jogando durante essa demo, e como ela não é aberta nem nada, né? Não encontrei ninguém para me ajudar, infelizmente. Mas você tem um item que você pode usar para ser invocado, e o item que você usa para alguém entrar no seu mundo. É basicamente isso, né? Só não tem negócio de escrever no chão, pelo que eu vi. Mas enfim, ainda não tinha muita gente online, nem nada do tipo, então eu não consegui encontrar ninguém para testar a feature, porém, eu já tinha visto em alguns vídeos como ela funciona, tá? E basicamente, eu acho que isso aqui é as maiores novidades sobre Salting Sanctuary. Para quem curte um jogo de plataforma, com elementos de Metroidvania e Dark Souls, inclusive, esse aqui para mim, o primeiro jogo no caso, esse aqui ainda não sei porque eu não zerei, mas o primeiro jogo, no caso, é um dos melhores. A história dele, inclusive, também é muito legal, tá? É aquela história ali, bem ali, que você tem que pesquisar muito para entender, né? Ela abriu de Born Dark Souls, e esse aqui provavelmente não vai ser diferente. Então, é um jogo excelente. Eu estou esperando bastante para o lançamento desse aqui. Espero que seja um bom jogo, né? Se for de acordo com o primeiro, tem tudo para ser excelente. E, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço por aqui. Um beijo no popô, é nóis e fui!